Oi pessoal, vamos falar sobre colangite esclerosante e o que é. Colangite esclerosante é uma doença autoimune do fígado. É uma doença em que o seu próprio organismo, suas células, reconhecem a parte do fígado que excreta a bile, chamado de vias bilhares, como sendo um elemento estranho. E passam a agredir e passam a dar inflamação e que vai destruindo essas vias bilhares. Então é uma doença autoimune que compromete e inflama o fígado, mas que o objetivo principal é desses canais que deveriam pegar a bile que é fabricada no fígado e levar para o indestino e destrói. Essa destruição é lenta e progressiva, demora muitos anos e leva a uma grande inflamação dessas vias bilhares. E, a longo prazo, essa doença tem o potencial de se associar a tumores malignos dessa via bilhar, que é inflamada de maneira muito intensa por anos. Então, é muito importante que se faça o diagnóstico dessa doença em pacientes que ficam amarelas, com os olhos amarelos, chamada ecterícia, tirícia e que procurem um médico, que se façam os exames. Existem exames de sangue e de imagem que caracterizam e fecham o diagnóstico de colangite esclerosante e esses pacientes, em especial, devem ser seguidos por especialistas na área de fígado, os hepatologistas. Este é um conceito importante porque tem a hora certa de tratar esses doentes e, se a inflamação não for muito intensa com tratamento específico, eles podem ser seguidos por muitos anos. Mas, se houver uma evolução e uma piora dos níveis de bilirrubina e de inflamação do organismo em função dessa doença hepática, é que nós devemos passar para o transplante de fígado. Então, na Inglaterra, onde existe uma incidência muito grande de colangite esclerosante e na Europa, eles hoje fazem o transplante um pouco mais precoce para evitar essas complicações. Então, é bom estar consciente que os medicamentos são o tratamento principal, mas que no grupo que a doença progrediu, nós devemos, pelo risco da associação com tumores malignos, pensar no transplante. Então, esperamos ter sido útil. Muito obrigado. Obrigado.